No dia 16 de outubro de 2004, na cidade de Santa Rosa, na Argentina, Gustavo José Montiel e sua família estavam dentro do carro se dirigindo para casa, viajando pela avenida Ameguino, quando por volta das 6 horas da tarde, eles observaram a sua esquerda, a uma posição de aproximadamente 45 graus acima da linha do horizonte, um avni. Gustavo era alguém que trabalhava no meio aeronáutico e quando viu o objeto, teve certeza de que não era um avião. Por isso, parou o veículo no acostamento a fim de observar melhor o fenômeno. Foi quando, ao observar melhor, ele conseguiu ver que se tratava não de um, mas de dois objetos em formato discoidal de cor escura, pairando no ar e exalando longas correntes de vapor nas suas partes inferiores. Imediatamente, Gustavo então ligou para a torre de controle de tráfego aéreo da região e questionou se eles tinham conhecimento de alguma aeronave ou algo semelhante voando por ali. A resposta foi de que não havia nada voando ali e que devido a cobertura de radar limitada, eles não eram capazes de identificar os OVNIs em seus equipamentos. Devido a isso, restou a Gustavo e sua família, assim como outras testemunhas que pararam seus carros no acostamento ao ver um fenômeno, apenas observarem os dois objetos por vários minutos. Até que, depois de algum tempo, um dos OVNIs parou de emitir os vapores e disparou em altíssima velocidade em direção à cidade, desaparecendo em questão de segundos. O objeto restante ainda permaneceu pairando por mais alguns segundos, até que, da mesma forma que o primeiro, parou de emitir os vapores e disparou na mesma direção, desaparecendo de vista. Neste caso, temos um relato de dois OVNIs pairando próximos da estrada, com várias testemunhas os observando. Mas o que mais se destaca neste caso é o fato de que a testemunha principal, Gustavo Montiel, era alguém que trabalhava na área aeronáutica e, por isso, tinha conhecimento suficiente para afirmar que aquilo não era uma aeronave humana conhecida. Outro ponto de destaque do relato é os vapores emitidos pelas naves, já que este tipo de objeto, de possível origem alienígena, não costuma emitir qualquer tipo de fumaça ou vapor. Normalmente, estes OVNIs emitem apenas luz e são, na maioria das vezes, até mesmo silenciosos. Um outro fator que indica a possível origem não humana destes OVNIs é que eles, após saírem de sua posição estática e começarem a se mover, desapareceram em questão de segundos no horizonte, demonstrando uma velocidade extremamente alta, algo que uma aeronave humana não conseguiria fazer, pois um avião, um foguete ou um helicóptero precisaria de algum tempo para acelerar e atingir velocidades altas e, como consequência, como no caso de jatos supersônicos, gerariam um estrondo sônico inconfundível, além, é claro, do som dos motores em si. E, mesmo assim, provavelmente não iriam desaparecer de vista no horizonte em questão de segundos. Da mesma forma, pode-se descartar a hipótese de serem drones e, novamente, por ser uma testemunha acostumada com o mundo aeronáutico, provavelmente não iria confundir um fenômeno natural com um objeto sólido. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar! Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal e, se puder, clicar em Seja Membro e me siga lá no Instagram.